O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado, hein Atenção mulher solteira, só acorde e vai começar Atenção mulher solteira, só acorde e vai começar Aê DJ Skyter, manda pra elas Peguinha pelo complexo, hoje o Climinha tá sincero Ah, 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 se tu quiser eu também quero Ah, 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 se tu quiser eu também quero Joga, 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 joga rapidinha Mas que tem a foda grande, a rapa de menininha Joga, 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 rapidinha Hoje o GW cantando é pra tu, a novinha ela tá na intenção A novinha ela desce gostoso, um copo de uísque na mão Pede atenção com o GW cantando, mão na vida chega pra cá mulher Ai, que vontade que tá, ai que vontade que tá Vou te mandar, me proprio pavel/. Só tu vem com a gozinha e você começa a sentar Ai que vontade que tá, ai que vontade que tá Vou te mandar, me proprio pavel Hiper pavelsi Só tu vem com a gozinha e você começa a sentar Vou te mandar, me proprio pavelhi Só tu vem com a gozinha e você começa a sentar Se eu fosse preso toda vez com a gente passe uma xeraca Eu ia tá fudido, eu ia pegar brisa perpétua A putaria começou e eu não tenho hora pra acabar É putaria toda hora, putaria o dia inteiro Se eu fosse preso toda vez com a gente passe uma xeraca É putaria toda hora, putaria o dia inteiro Se eu fosse preso toda vez com a gente passe uma xeraca Tu já viu como é bala com o plástico? Usa roupa com preço e etiqueta Pode vir que é sem cutarra, pode vir que é sem bobeira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Atenção mulher solteira Atenção mulher solteira Atenção mulher solteira É o Décio Gomes, cara Vai! Sai! Vai! 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 Tô chamando pra fuder Na andinha do MD Sacada de hoje, tem jeito mais, eu também Eu te falei pra tu não se apegar Sinto Gamae, eu só lamento Eu te falei pra tu não se apegar Sinto Gamae, eu só lamento A tropa do mano é só sem amor Só bandido, puto que não tem sentimento A tropa do mano é só sem amor Só bandido, puto que não tem sentimento Elas perdem, jogam a chota Quando vem passando a troca Sabem que o menor marola Sabem que nós tira onda De fuzil e de pistola Elas querem tomar piroca Trajadão, tudo de Armani É os queridinho das faixas rosa Ovinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk O DJ é o rei delas Eu vou jogando a minha tchaca Ai, ai, ai Ai, ai, a xereca Ovinho vem me botar de perna aberta Aqui no baile funk O DJ é o rei delas Eu vou jogando a minha tchaca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Senta, relaxa, vai Senta, relaxa Trava na vinha com a pomba da puta Quando ela tá louca ela fica abusada Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Trava na vinha com a pomba da puta Quando ela tá louca ela fica abusada Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Trava na vinha com a pomba da puta Quando ela tá louca ela fica abusada Senta, 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 senta Tava na vinha, acabou morrendo a puta Quando ela tá louca, ela fica abusada Eu tô na teta, na teta Cinco minutinhos, mano a mano Tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Vem me dar um papo, papo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Taco, 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 taco Taco, taco, taco Poco cómek Escuta na vinha que é visão de cria Eu falo com o jeitinho, não me leve a mal Não se emociona que a tropa é treinada A meta da firma é bololo e tchau Opa e a tralha e a golpe não entra Sem a instrução de um profissional Temosa, cê é doce, deu mal Temosa, cê é doce, deu mal É o Décio Gomes, caralho Tá apaixonadinha, se fodeu, teu pai é mal Tá apaixonadinha, se fodeu, teu pai é mal Tá apaixonadinha, se fodeu, teu pai é mal Que fodeu, teu pai é mal Ruau, como é que é? Escuta a novinha que a visão de criou Falou com o jeitinho, não me levou a mal Não se emociona que a tropa é treinada A meta da firma é gol, lolo e tchau O pai é traila, é golpe, não entra sem a instrução de um profissional Temosa, sentou, se deu mal Temosa, sentou, se deu mal Tá apaixonadinha, se fudeu que o pai é mal Tá apaixonadinha, se fudeu que o pai é mal Tá apaixonadinha, se fudeu que o pai é mal Tá apaixonadinha, se fudeu que o pai é mal Que fudeu que o pai é mal É o Idécio Gomes, caralho Caralho Beleza, Mori, vamos nessa Por que você não aperta uma tecla Num desses teclados e manda uma batida? Música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida É o Idécio Gomes, caralho Vai, desce, faz um movimento Troca o tudo lá dentro Troca o tudo lá dentro Vai, vai, desce Faz um movimento Troca o tudo lá dentro Troca o tudo lá dentro Vai, desce, desce Vai, desce, faz um movimento Troca o tudo lá dentro Troca o tudo lá dentro Troca o tudo lá dentro Movimentar, movimentar Movimentar, movimentar Movimenta, movimenta, movimenta se alega pironha Desce faz um movimento, com tudo lá dentro Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar Essas horas da noite Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar Essas horas da noite Pica de quatro e vem fazendo a pose Pica de quatro, pica de quatro Tica de quadro, tica de quadro, tica de tica de quadro Movimenta, movimenta, movimenta o celeco a piranha Desce faz um movimento, o cu do ladinho O cu do ladinho, o cu do ladinho É o Dércio Gomes, cara Desce faz um movimento, o cu do ladinho O cu do ladinho, 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 o cu do ladinho Tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, tu vai tomar Essas horas da noite O cu do ladinho, o cu do ladinho O cu do ladinho, o cu do ladinho Põe, pua, pua, de ela, de ela Põe, pua, de ela, de ela Põe, pua, pua, de ela, de ela Põe, pua, pua, it's my constitutional right, bitch See? I got a gun, what's up now, baby? I'm a businessman, and this is my business Com muita potaria e pouco sentimento Pique vem, Pique vem É o Carl Vieira, mano Sabe muito bem como preto é M, mas se tu persistir, querer me mudar Desculpe as parodas, eu insisti na briga, não sai da minha vida e não quer me largar E pra mim tá bom, bebê, do jeito que tá E pra mim tá bom, bebê, do jeito que tá Como você, como aspirantes, sabendo no que vai dar Como você, como aspirantes, sabendo no que vai dar E pra mim tá bom, bebê, do jeito que tá E pra mim tá bom, bebê, do jeito que tá Como você, como aspirantes, sabendo no que vai dar Como você, como aspirantes, sabendo no que vai dar E pra mim tá bom, bebê, do jeito que tá E pra mim tá bom, bebê, do jeito que tá Como você, como aspirantes, sabendo no que vai dar Como você, como aspirantes, sabendo no que vai dar Ô, você sabe muito bem como é a vida do moreno Se é linda, grandona e gostosa, eu Tá que nem tô vendo, não mexa, mas não mexa o saco, sai Sai esse aboecimento, desestressa na piroca Pra tu ver o leite escorrendo Eu não vou gozar, eu não vou gozar dentro Eu não vou gozar dentro, se quero, só procuro o Neymar O DJ do momento, eu não vou gozar Eu não vou gozar dentro, se quero, só procuro o Neymar O DJ do momento, eu não vou gozar Eu não vou gozar dentro, nunca foi sorte Sempre foi na boca, vai, nunca foi sorte Viranha sempre foi na boca, eu boto, eu boto, eu boto E pra gozar, eu tira a rola, eu boto, eu boto E pra gozar, eu tira a rola, vai, nunca foi sorte Sempre foi na boca, vai, nunca foi sorte Viranha sempre foi na boca, eu boto, eu boto E pra gozar, eu tira a rola, eu boto, eu boto E pra mim tá bom beber, do jeito que tá Como você, como aspirante, sabendo no que vai dar Como você, como aspirante, sabendo no que vai dar Com muita portaria e pouco sentimento Vê que vem, vê que vem Eu ganho o Vieira, mano Era o bruxo da praia Pelo espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento Frante de lado, por cima, por baixo, gemendo, batido Com amor e com carinho faz o look Sentando de quatro Deu um chique-chique, gado e molhado Cara de grafite, eu vou e baixado Cara de safada, já movimentado Fala de frutos, eu tô no brilhado Deu um chique-chique, gado e molhado Cara de grafite, eu vou e baixado Cara de safada, já movimentado E tu fica de quarto, rebola Gostoso, rebola, rebola, faz o movimento Toma, toma, toma de quarto no movimento Fundo, toma, 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 rebola com o pau lá dentro Taca, chota, pacá, que eu não resisto e taca o dedo Então toma, toma, toma de quarto no movimento Então toma, 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 rebola com o pau lá dentro Taca, chota, pacá, que eu não resisto e taca o dedo Taca, chota, pacá, que eu não resisto e taca o dedo Taca, chota, pacá, que eu não resisto e taca o dedo Taca, chota, pacá, que eu não resisto e taca o dedo Aí eu comecei a colocar, que cena mais linda, eu falei, não, vou gravar um vídeo Ela falou assim comigo, não Aê DJ Skyper, manda pra ela Altas aventuras nessa parte eu já me venciei Amor, eu faz a canagem, você sabe que eu colhei Cheguei, liguei a EVP, já tô na porta Só não imaginava, não gromba a minha soga Que cena? Ela no mato do lado assistindo novela Que bênção? Eu não tô mato pelado com a filha dela Que cena? Ela no mato do lado assistindo novela Que bênção? Eu não tô mato pelado com a filha dela Uma putaria minha na casa da sogra Eu só não sabia quando ele ia voltar Tu vai sentar na pica antes da sua mãe chegar e se lombrar Que eu fuga a sua janela, eu vou pular Tu vai sentar na pica antes da sua mãe chegar e se lombrar Tô fuga a sua janela, eu vou pular O que? Eu botei ela de 4, de 3zão Eu botei ela de 4 e formou o coração Chapadão de beck com o celular na minha mão Eu botei pra gravar com o matão Com flash ligado o celular na mão Ela olhou e falou horde pra mim Eu bandou e chamou o bunlar Eu não viaje o spice later Eu não viaje o spice later Eu não deixei o spice later Puta de via! Lu br, uma tropa! cias de EST세요 É o Loha de Paula É o Loha de Paula Pintio Putão Putão Pintio Puto Puto Que bom É o Dacio Bomes, caralho Caralho Cara Ó-ma-brama 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 Ela não vai se intimida, rodou pra pé putaria O doideja que falou que tá comendo essa vazia Ela tá desconfiada, suspenda que a guerra é tua Trabalhada, voltei a roupa do peça, não fica maluca Vai soruba, 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 soruba Com a nossa tia vai ser para o palco, assistindo a bola Correia, soruba, soruba, soruba Vai soruba, vai, com a nossa tia vai ser para o palco, assistindo a bola Vai caralho, vai caralho Novinha do peitim durinho, pega, pega a visão Novinha do peitim durinho, pega, pega a visão Naca, ca, 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 caia É o desce o gomes, caralho Para, para, para Toma, toma 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 É o DS Gomes, caralho Novinha do peitim durinho, pega, pega a visão Novinha do peitim durinho, pega, pega a visão Taca, 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 taca,ちinta que a jovem do ladrão É mesmo bravo, tem que respeitar O papo é reto, valeu pra falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dar tiro que vai ser esculachado Espera É o Décio Gomes, caralho, caralho Muscciones É o Décio Gomes, caralho, caralho A mulher vem sentando na vara A mulher vem sentando na vara O mulher vem sentando na vara Ai tu kik, 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 ai tu k Toma, 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 toma Aê Matheus Lacerda, ele mesmo brabo porra Tem que respeitar, respeitar, respeitar É o Jesse Gomes, caralho Caralho Ai tu quico, eu no pulo e não para No final ela toma a vara, toma bala Toma Caralho, vai Vai, vai, vai Vai começar a brincadeira Vem mulher com aquecimento Quero ver você sultar Quero ver você cair dentro Quero ver você sultar Aê, DJ Sky, tchau Manda pra ela! Quero ver você cair dentro Vai te cair dentro, vai dentro, vai dentro Quero ver você cair dentro Vai te cair dentro, vai dentro, vai dentro Hoje a tropa aqui no Vale te deixou apaixonada Não vim palo do MD, parte e deixa valorizada Tira essa roupa, só filha da puta Hoje o GW te deixa esguiçada Tira essa roupa, só filha da puta Hoje o GW te deixa esguiçada Então passa a forrada, você tá na boca Joga essa puta, safada Passa a forrada, você tá na puta da boca Hoje o baile tá lotado e não sei como eu vou passar Hoje o baile tá lotado e não sei como eu vou passar Desculpa e piranha, eu vou ter que sarrar Antes o baile tá lotado e não sei como eu vou passar Vem menina, senta na pica Vai menina, senta na pica Assim tu me excita Assim tu me excita Vai te pegar Vai te pegar Manda pra elas Pegar, pega, pega UR Evening vai te soca, toca, 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 toca Hern U Só queres toquei meu dinheiroooo Tu ta doida pra engravidar pulir suco só fote comigo no pi Tu tá doida pra engravidar pulir suco só fote comigo no pi alma pra uma generate Só quer toque meu dinheiro Tá doida pra engravidar, policial Só fode comigo no Piu Tá doida pra engravidar, policial Só fode comigo no Piu Tá doida pra engravidar, policial Só fode comigo no Piu Todo mundo aqui vai dançar Vai tero Toca o negócio aí Para na posição Toca o negócio aí Para na posição Vinha pega a visão A tropa só galodão Então para na posição Para na posição É o Décio Gomes Para na posição 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 Pra ganhar só botadão 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 Só botadão Mas esse é o Décio Gomes Esse é DJ Skype que vai te passar visão Ou novinha de Goiânia, esse é letrofunk do bão Então para na posição, vai ganhar só socadão Então para na posição Então para na posição Para na, para na posição Para na, para na posição Para na, para na posição Vai ganhar só botadão Botadão, botadão Vai ganhar só botadão Botadão, botadão Botar, botar, botadão Botadão, botadão Novinha pega visão A copa só galodão Então para na posição Vai ganhar só botadão Vai ganhar só botadão Vai ganhar só botadão Vai ganhar só botadão Todo mundo aqui vai dançar Vai tero Toca o negócio aí Para na posição Toca o negócio Toca o negócio aí Para na, para na, para na, pega a visão A tropa só galodão Então para na posição Para na posição Para na, para na, para na posição Para na posição Para na posição Para na, 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 para na posição Top de 4 já vai! Já, 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 já vai! Mas esse é o Técio Gomes Esse é o J.J. Skype que vai te passar visão Ô novinha de Goiânia, esse é letrofunk do pão Então para na posição Vai ganhar só socadão Então para na posição Então para na posição Para na, para na posição Para na, para na posição Para na, para na posição Vai ganhar só botadão Botadão, botadão Vai ganhar só botadão Botadão, botadão Botar, botar, botadão Botadão, botadão Novinha pega a visão A copa só galodão, então para na posição Batanha só botadão Mano, mano, o que que acontece, mano? Fica só enchendo o saco, fica só brigando, vida Ó, se você não senta, mano, sua amiga acerta Aê, Bécio Gomes, Matheus Lacerda Vem pra casa do sol Eu tô querendo vida Fala qual que é o problema se você não senta, vida Sua amiga acerta, eu tô querendo vida Fala qual que é o problema se você não senta, vida Sua amiga acerta Senta, 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 senta Sua amiga acerta Senta, 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 senta Sem câmera lenta Senta, 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 sensei sua viga, senta Senta, 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 sem câmera lenta Senta, 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 sem sua viga, senta Merose querendo Falando, falou que é o problema Se você não sentar Vida Sua amiga senta Senta, senta Sem câmera lenta Senta, senta, cê sabe que é senta, senta Aê, quem vai dando a letra vai que é nóis, fala aí papai Senta, vem pra cá, rádio solta Devagarinho ela vai caindo, devagarinho ela vai caindo Cai, 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 com a boca nos meninos Devagarinho ela vai caindo, devagarinho ela vai caindo Cai, 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 com a boca nos meninos Devagarinho ela vai caindo, devagarinho ela vai caindo Eu tô querendo vida, fala qual que é o problema se você não senta a vida Sua amiga senta, eu tô querendo vida Fala qual que é o problema se você não senta a vida Sua amiga senta, 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 senta Sem câmera lenta, senta, senta, sem sua amiga Senta, venta, 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 venta Vem pra cá, rádio solta Vem pra cá, rádio solta Vem fuder essa cadela, puxando o cabelo dela Vem fuder essa cadela, puxando o cabelo dela Demorei parar então chora, chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Demorei parar então chora, chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Demorei parar então chora, chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Vem fuder essa cadela, puxando o cabelo dela Vem fuder essa cadela, puxando o cabelo dela O Diddy do baile tá tocando e dele que as piranhas gostam O Diddy que tá tocando e dele que as piranhas gostam Vai de quatro rebolando, joga a bunda na piroca Vai de quatro rebolando, joga a bunda na piroca Boca, 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 boca na piroca Hoje o ZW vai acabar contigo, vai! Toma vagabunda, pirocada, tipo, tipo 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 Só de sacanagem eu vou botar do ba-mamá Só de sacanagem eu vou botar do ba-mamá Vem fuder essa cadela, puxando o cabelo dela Vem fuder essa cadela Puxando o cabelo dela Vem fuder essa cadela Puxando o cabelo dela